O portal Fanpage Italiano publicou uma matéria muito interessante sobre o uso das tecnologias de reconhecimento facial em Israel, obviamente, para controlar a população palestina. Essa matéria foi objeto de um short que eu fiz, mas eu acredito que ela tem uma série de elementos que merecem uma discussão um pouco aprofundada, um pouco mais aprofundada, pelo menos, e é o que eu vou fazer aqui nesse vídeo. Então eu começo por indicar que o uso da tecnologia de reconhecimento facial já é razoavelmente bem estabelecida em Israel. Os palestinos, à medida que passam pelos checkpoints, vêm sendo fotografados e vêm se compondo ao longo do tempo um enorme banco de dados, de rostos, de tal sorte que, à medida que o tempo passa, há uma condição discricionária sobre a população que não para de crescer. Esse tipo de aplicação tecnológica, no entanto, acabou tendo um uso bastante mais intenso, obviamente, na situação de conflito, ou do conflito que se estabeleceu entre o Hamas e o Estado de Israel. A matéria, no entanto, ela traz algumas preocupações. Primeiro é o seguinte, quer dizer, esse uso militar da tecnologia é alguma coisa que traz complicações. Cita-se o exemplo de uma pessoa, acho que é um poeta, que foi, por acaso, identificado ou confundido com um militante do Hamas, veio a ser preso, foi submetido à tortura, até que lá, pelas tantas, aqueles que o haviam detido, chegaram à conclusão que, de fato, tratava-se de um erro. Ponto. Veja, é claro que esse é um caso extremo, mas o simples fato de que as pessoas sejam escrutinadas dessa forma o tempo todo, por si mesmo, já é uma violação de direito, inclusive do direito de ir e vir, que me parece bastante básico. O que a matéria, no entanto, observa é que pode haver usos bastante mais distópicos desse tipo de tecnologia. E ela chama atenção para o fato, por exemplo, de que você possa ter automatizações, como por exemplo, de uma máquina que faz esse escaneamento de transeúntes em um determinado lugar de interesse, e ao identificar, por exemplo, um indivíduo que poderia representar algum tipo de ameaça, que ele possa ser alvejado de pronto pela máquina. Então, essa é uma possibilidade. A outra coisa que também está dada, e que a gente vê aplicada com uma certa extensão no mundo, é o fato de que se possa controlar qualquer tipo de manifestação em espaço público que, de alguma forma, venha a fazer face aos interesses de governos. Então, qualquer tipo de sublevação, levantes, greves, movimentos de resistência, eles podem passar, obviamente, por tecnologias de reconhecimento facial e se atribuir, por exemplo, determinadas qualidades a determinados indivíduos, ou até mesmo localizar em meio àquele grupo pessoas específicas, não é verdade? Então, é alguma coisa que realmente é preocupante. Agora, no que se refere ao uso propriamente militar, a coisa sobe uma escala, porque já de longa data existe uma digitalização dessas tecnologias, né? Então, por exemplo, grande parte dos artefatos voadores hoje, sejam eles quais forem, drones, drones, aviões, enfim, mísseis e coisas dessa espécie, a rigor tem um controle numérico, digitalizado, né? A distância, remoto. Inclusive, decisões podem ser tomadas diretamente por máquinas, ainda que você tenha a presença de pessoas no comando, eventualmente, por exemplo, de um avião. Então, a decisão de lançar ou não lançar um míssel pode ser uma decisão tomada por uma máquina que trabalha, obviamente, numericamente, no sentido de reconhecer eventuais ameaças que existem em determinado território, né? Então, o que é que se depreende daqui, né? A possibilidade bastante objetiva do uso distópico de tecnologias que, a princípio, se apresentavam, se apresentam com coisas brandas, né? Olho no celular e ele me permite acesso porque reconhece a minha face, enfim, toda a parte de biometria em bancos que pode envolver a face, pode envolver íris e coisas dessa espécie. Mas o fato que a coisa não é tão rosa assim, existem, de fato, usos bastante agressivos desse tipo de tecnologia, isso já tem um nível de disseminação que não é desimportante, então, para lembrar coisas muito mais corriqueiras que situações de conflito e guerra, né? A China, por exemplo, durante a pandemia, vigiou claramente seus cidadãos para evitar que qualquer um viesse a fugir do confinamento, né? Então, isso foi feito por meio de drones, né? E por câmeras de segurança que estavam espalhadas nas demais cidades. Aqui no Brasil, que não tem uma complexidade tecnológica talvez tão grande, não tem uma estrutura de vigilância tão bem estabelecida, já há mais de quatro anos houve foragidos da justiça que foram presos no carnaval de Salvador por meio de reconhecimento facial, né? Então, assim, todo mundo aparentemente pensa a coisa da seguinte perspectiva. Não. Excelente. Então, tem uma tecnologia que identifica os ditos fora da lei, né? Mas a coisa também não é tão simples assim. E o próprio artigo da fanpage dá uma dica disso, né? Por exemplo, na Holanda, existe uma espécie de tipificação de pessoas que têm um traço, de alguma forma, por atitude, por comportamento, enfim, que possam fazer, levá-las até uma certa propensão a atividades que não são atividades propriamente legais, né? O que se notou com o tempo, no entanto, é que boa parte daqueles que eram identificados como eventuais perpetradores de atividades ilícitas, recaíram justamente nos recortes raciais, étnicos e por diante, que não eram aqueles dos originários da própria Holanda, né? Então, há sempre dúvidas aqui. Em que bases a tecnologia vai funcionar? De que modo ela vai aprender? E, portanto, que tipo de resultado ela vai gerar? E, em particular, saber se ela vai ter supervisão humana, porque uma coisa que a gente pode ter no futuro próximo, né, é a gente ter uma decisão de máquina com relação a eliminar o indivíduo, assim como, de certa forma, já existe uma decisão de máquina, no sentido de ser um robô, um elemento de processamento de dados, né, que define se um míssil vai ser disparado contra um objetivo militar ou não. Isso, de fato, a meu juízo, dá o que pensar.